Você sabia que a sujeira escondida no seu estofado é causadora de diversas doenças respiratórias e de pele? Foi comprovado que diversas doenças respiratórias e de pele podem ser causadas pelo acúmulo de sujeira no seu estofado. Sendo assim, a higienização dos estofados da sua casa é importantíssima para a sua saúde. Higienização de estofado não é só estética e sim proteção para a sua família. Agende já a sua higienização.